O pastor pregou a noite, terminou o culto, esse irmão veio à frente dizendo, pastor, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre eu não quero mais viver desse jeito, pastor, me perdoe, eu quero caminhar com o senhor pastor, eu quero andar contigo, e tal, e o pastor ligou pro meu celular de madrugada pra me dizer isso, a mulher dele chorava no telefone segunda-feira ele marcou o encontro com esse rapaz, sabe o que ele fazia? nascido e criado dentro do evangelho, nunca tinha se desviado da igreja um domingo sequer, esse indivíduo tinha faltado a um culto sabe o que ele fazia, pastor? ele pegava os adolescentes da igreja e levava pra casa de prostituição e os pais confiavam naquele rapaz entregavam seus filhos que teriam seu início sexual através do líder do louvor da igreja sem que os pais soubessem ele ia pra casa de prostituição e ele disse pro pastor, pastor e tem mais, eu sou homossexual casado ele há três anos e o meu maior medo era de estar aqui à frente tocando teclado e entrar um desses garotos de programa que era um dos meus namorados e esse rapaz teve um quebrantamento na presença do senhor e eu quero dizer a você, sabe onde que estão os corações mais duros? e os olhos mais fechados? olha pro lado é aqui dentro da igreja se você for numa casa de prostituição e falar pra uma prostituta e dizer assim, olha Deus ama você cada mulher vai começar a chorar porque ela não quer aquela vida mas quem está dentro da igreja acha que já tem tudo acha que já sabe de tudo acha que não precisa de absolutamente nada e a vida daquele rapaz foi transformada ele voltou pro casamento readou o casamento com a mulher e voltou pro ministério de caroço seis meses depois perturbou o pastor de coro e depois ele saiu da igreja e que não sei quem o tem eu quero compartilhar com você nessa manhã, nessa noite nós precisamos ter exemplo hoje volta exemplo cita pra mim, por exemplo uma pessoa que pode ser referência pra você uma pessoa de âmbito nacional ou mundial que possa servir de referência pra você e diz assim, cara essa pessoa é um ícone é um exemplo de homem de mulher que deve ser seguido fala um pra mim da atualidade fala um exemplo sem ser tenencioso você é igual de jogador de futebol mas é o Romário, exemplo né? nós hoje carecemos de exemplo hoje nós não temos mais referência não temos mais assim não, eu quero ser igual aquela pessoa você já ouviu falar naquele ditado faça o que eu digo mas não faça o que eu faço esse é o tema da nossa pregação dessa noite faça o que eu digo mas não faça o que faço isso tem que mudar isso tem que acabar senhoras, senhoras precisam ser exemplos dentro de suas casas é poder chegar e falar como eu falei no casamento da minha filha que eu e minha esposa temos um relacionamento fantástico a gente não brinca a gente não discute são apaixonados pelo outro e aí eu pude falar no pulpo para minha filha dizendo filha seja imitador seu pai e descone pode imitar gente você seja um casal assim como o papai e o meu mãe ensina você tem autoridade para falar isso dentro de sua casa? sabe quem ensina o filho a mentir? senhores toca o telefone quem é? fulano de tal diz que eu não estou eu não estou seu filho está ali vendo você ele está olhando para você com o telefone na mão uma criança de 5, 6 anos você diz assim não estou diz para ele que eu não estou ele olha para você e diz meu pai não está depois quando o filho mente a pessoa vem ao gabinete e diz assim mas pastor meu filho mente não sei o que está acontecendo o que acontece é que ele está reproduzindo aquilo que ele vê dentro de sua casa e hoje falta exemplo sabe o que falta as pessoas hoje? hoje falta a integridade na vida do ser humano integridade antigamente falava que o lance ia se dar bem falava a famosa lei de Gerson o negócio é você se dar bem se o caixa registrou alguma coisa errada e você conseguiu passar uma coisa maravilha deixa quieto o cara errou na conta do restaurante e as pessoas confundem dizem Deus está me abençoando é igual o cara que chega e está vindo para a igreja todo errado documento vencido carteira de motorista vencida a polícia parou obviamente no Brasil né que aqui não tem colher mas lá no Brasil o cara chega e fala assim ah parou e tal o cara contou o testemunho pastor eu queria dar um testemunho na igreja se o senhor me permite pô não qual o testemunho pastor está vindo para a igreja o IPVA vencido minha carteira de motorista vencida uma blitz parou na hora que parou comecei a orar e repreendi o devorador e disse o senhor no outro Jesus me protege na hora que eu chego lá o guarda pede o documento eu dou o documento aí o meu documento está vencido e o guarda disse eu vou aplicar uma multa de 500 dólares 500 reais e ele disse assim não eu repreendi a boca do devorador eu falei não posso não aceito eu sou fiel ao senhor eu sou dissimista eu sou perdante não pode acontecer e de repente pastor comecei a negociar com ele ele queria 100 reais e eu falei não está repreendido em nome de Jesus o homem é do nosso Deus pastor aquele homem aceitou só 50 reais e eu estou aqui hoje que eu quero compartilhar com a igreja essa mesa você acredita que eu usei esse exemplo numa igreja em Maceió e essa coisa que eu uso como brincadeira foi fato e aí o cara me contou o cara que estava cantando o louvor falou assim Pedrão pastor eu falei agora já era já falei mas integridade é a qualidade de uma pessoa que é honesta incorruptível a necessidade de ser bem sucedido ter levado muitos ao extremo abrindo mão da integridade abrindo mão da honestidade dentro e fora da igreja quer saber de uma coisa sabemos ensinar mas temos dificuldades em praticar minha mãe lá em casa todo mundo é gordinho eu meu pai minha mãe minhas duas irmãs minha mãe minha irmã já fez cirurgia de estômago redução agora o meu pai fez até o cunhado todo mundo que chega na família é engorda é um sando gordo que tem ele em casa mesmo a minha mulher o cara entrou na família engorda levado a semáfora para dizer o que for bolou bola aí quando a gente chega minha mãe fala que tinha uma senhora que tinha um programa de emagrecimento de uma igreja batista sensacional nutricionista ela fazia tipo vigilante do peso ela ia pessoalmente na igreja ministrava para você aquele negócio sobre o valor de alimentação biblicamente mostrava na bíblia o que você tem que comer e ela fazia dieta para você você seguia aquilo semanalmente ela vinha e ia pesando você e acompanhando a sua evolução o valor era para 50 reais por pessoa minha mãe marcou precisava juntar no mínimo 5 pessoas houve dificuldade minha família sobrou de gente vem com a mesa para poder participar dessa reunião sentamos ali na reunião chega a mulher nutricionista eu olhei para a mulher eu olhei para a mulher eu olhei para a minha mãe e disse assim assim está brincando comigo né está brincando está brincando minha mãe já olhou e fez assim para mim assim calma fica aí e a primeira palavra da mulher dizendo assim eu sei aquilo mas eu não faço porque não quer então hoje nós temos isso nós sabemos o que deve ser feito tem problema no casamento se alguém vai falar com você você não tem a solução na ponta da língua olha eu estou com crise quando é mulher olha faça isso faça aquilo dê flores mas você não dá diga a ela eu te amo mas você não diz para a sua mulher tem problema com o filho vai até com o seu filho no colo diga filho eu te amo você sabe falar isso para os outros mas você não sabe viver sabe por que Deus me trouxe aqui para fazer ajustes hoje na sua vida em nome de Jesus gostamos da Bíblia mas de forma conveniente quando lemos procuramos salmos que de alguma forma venham nos abençoar pode botar no título são 25 pontos que eu queria compartilhar com os irmãos brincadeira o cara fica desesperado é por isso que o pessoal já senta perto da porta o caduço senta na porta Deus é ninguém isso a ele hoje a Bíblia é mais um amuleto do que um manual de regra e conduta a Bíblia hoje as pessoas lá no Rio de Janeiro colocam em cima do carro para ver se o bandido respeita o carro de um crente e não assalta da mesma forma como o macumbeiro bota o emblema de São Jorge e hoje nós temos essa crise falta integridade nós somos religiosos as pessoas vivem hoje uma religiosidade vazia são grosseiras e grotescas a ver quando tem que falar com uma pessoa fiz um casamento falei no café da mãe dos pastores que saiu na revista de caras uma filha de uma diretora da Rede Globo lá fiz o casamento sentou do meu lado uma mulher chamada Leiloca se lembra das frenéticas dança indês você é velhinho a velha hein a pessoa garotada apoiou nessa aí mas tinha pois é as frenéticas dança bem dança mal dança sem parar mas tinha Leiloca a Leiloca hoje faz mapa astral ela é exotérica ela tinha programa na televisão na Maria Braga ela fala rá me deu o sol energia a mulher vai sentar do meu lado na hora de comer você acredita ela vem sentando do meu lado aí pergunto o senhor é pastor eu não sou o senhor que fez o governamento foi aí qual é a pergunta que ela faz pra mim qual é o teu signo a maioria das pessoas crentes iriam responder meu signo é Jesus eu não tenho signo eu tenho Jesus falei pra ela qual é o teu signo eu falei meu Libra aí ela já não entendeu nada você nasceu que dia eu falei eu 29 de setembro uh esse dia é dia do Arcanjo Miguel eu falei isso é bom ou é ruim é meu né Arcanjo Miguel ele tá pisando na cabeça do diabo com uma espada na mão e com não sei o que e tal você sabia que você é o primeiro crente que eu pergunto o signo e me responde eu falei sabe por que que eu respondi a você ela falou por que eu falei porque eu acredito nos astros ela me olhou e falou você é muito louco eu acredito nos astros sabe o que a Bíblia diz a Bíblia diz em Salmos os céus declaram a glória da tua majestade se tem astros é porque Deus criou foi ele que fez ele tá acima de tudo isso Paulo fala em Romanos que são indesculpáveis aqueles que não conseguem ver a ação de Deus é demonstração através da natureza mas nós hoje somos mais religiosos do que espirituais e isso tem matado a igreja matou a igreja americana foi isso viu gente tem um livro de Filipe Anson que ele diz eu fui no funeral da minha igreja funeral foi o último culto da igreja porque move a ser vendido porque os velhinhos foram movendo e não havia uma renovação na igreja não havia entrada de pessoas ele fala assim eu fui no funeral da minha igreja onde foi o último culto celebrado e ali o prédio seria destruído para edificação de um prédio comercial falta em muitos a integridade moral mas na maioria das pessoas falta a integridade espiritual conhecer as escrituras de fato e não ter um conhecimento pequeno abra sua bíblia no livro de Hebreus capítulo 4 versículo 12 a teologia desconhece a autoria o autor do livro de Hebreus era atribuída até um período apóstolo Paulo mas com a chegada do iluminismo a alta crítica os críticos da forma e da redação eles viram que existem mais de 300 palavras que Paulo não usa nas suas 13 outras cartas que são usadas no livro de Hebreus o livro de Hebreus pode dar característica paulina de escrever Paulo sempre faz uma saudação inicial uma saudação final e o livro de Hebreus não começa assim ele já começa de uma forma direta o texto diz assim pois a palavra de Deus é viva e eficaz é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração vamos orar mais uma vez Senhor que o teu Espírito Santo possa mexer na nossa estrutura mexer na nossa forma de ser e de agir que o teu Espírito tenha total liberdade nessa noite para que saiamos daqui absolutamente diferente da forma como entramos amém renovados pelo poder que há no nome de Jesus amém amém